O senhor está para apoiar mais investigação penal? Minha senhora tem indicação que há mais investigação penal para tomar lugar? Ou está tomando lugar? Ou tem o seguinte dia, ou luna na Nova Zelândia, para o meu colecção, não sabe, tem de mais? Me desespera que não. Para mim, estou bem honesto, Cubo, para o que me comentou. É um protocolo que será em 2005. E o governo, se de verdade, porque briga corrupção, se de verdade, integridade é importante, Pablo, vou procurar o protocolo aqui, guardo. Eu tenho um leve suspeito que o político que está criticando o rol do Ministério Público e do Departamento de Recursos Humano, com a AVP, com a Marisol Trump, com a Miguel Manzur. E agora eu tenho que criticar o Otmar Odiber, se não tem oportunidade para governar o país aqui, com o protocolo aqui, se eu compreendo a imponência, não é bom. Então, há algo de lamentar. Passou de um banda, Voral Miguel Manzur e Marisol Trump, todos os dias estão em boca de integridade, com a combater a corrupção, agora não está sendo assim, e tampouco está bom. Então, é um protocolo que está existindo após o tempo que acaba, e eu espero que siga existindo. Eu espero que não tenha mais investigação, mas sim tem, todos os dias, por conta, que o protocolo aqui está colocando com o Ministério Público e do Departamento de Recursos Humano, está alineado com o esforço, para nos colocar integridade central da governação. E está contatando para o qual está a ponência em um futuro, porque nós podemos dizer o caso do Portulaca, o caso do ex-Ministro de Transporte, o Sr. Romero. E está contatando para você. Está contatando para você.